E em Teoflotone, uma iniciativa oferece vagas para cursos da área de tecnologia para estudantes de comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica. É o projeto Include que tem o objetivo de ensinar conceitos de tecnologia e robótica. O laboratório do projeto Include fica na Vila São João. 25 alunos por turma têm contato com uma impressora 3D e óculos de realidade virtual. Alguns aprendem a pilotar drones. Cada aluno tem um notebook disponível para estudar. Lázaro diz que alunos com idade entre 12 e 20 anos aprendem fácil as lições dessa área tecnológica. Aqui a gente fornece aulas de informática, mecânica, programação, eletrônica. Traz bastante conteúdo para o aluno ter possibilidade de criar projetos. E fornecemos aqui todo o material, tudo o que é preciso para ele criar. O projeto prevê a formação dos alunos em 3 ciclos de 6 meses com 2 horas aulas por semana com estabilidade entre as atividades dentro do laboratório e a formação convencional do aluno em sala de aula. O estudante tem direito a uniforme e material didático ilustrado de fácil entendimento. Aprende a montar projetos com materiais recicláveis de fácil acesso. Árvore de Natal com pisca-pisca. A maquete do Morro da Vassoura tem semáforo com temporizador. Nós temos um material didático, um livro que a gente fornece para o aluno, contendo todas as informações necessárias. Temos aqui os equipamentos que eles vão usar. Desenvolvemos as aulas aqui com foco na criação do aluno, com a mão na massa. Aqui o aluno recebe o conhecimento e desenvolve logo em seguida, colocando a mão na massa. A escola já formou mais de 40 alunos em 2022 e já tem 75 vagas abertas. A Ana explica que as inscrições são online. O projeto tem perfil definido para aprovar os candidatos. São 75 vagas atualmente disponíveis e a seleção é feita 100% virtual. O aluno recebe o link, ele entra no site do Include, faz a inscrição e nós fazemos a seleção de forma online mesmo, virtual. Uma característica do projeto é que o aluno em laboratório possa desenvolver projetos voltados à comunidade, à realidade dele, para aplicação imediata. O projeto é uma parceria da CDL de Teófilo Antônio através do Instituto de Incentivo à Educação e de uma instituição em nível internacional. Ana diz que o método de aprendizado é lúdico. Durante o curso, os alunos têm acompanhamento de assistência social. Nós temos um assistente social que dá todo esse suporte e amparo para os alunos. As inscrições e as informações do projeto Include podem ser feitas pelo telefone 33 98421 4517 ou, se preferir, os interessados podem fazer a inscrição presencial de segunda a quinta-feira, de uma às cinco horas da tarde, na sede do projeto. Rua Serro, número 45, na Vila São João, próxima à Escola Teodolindo Pereira. Rua Serro, número 45, na Vila São João, próxima à Escola Teodolindo Pereira. Rua Serro, número 45, na Vila São João, próxima à Escola Teodolindo. Rua Serro, número 45, na Vila São João, próxima à Escola Teodolindo.